Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Crianças com diabetes tipo 1 vão ter acesso a um medicamento mais moderno para o tratamento da doença. A chamada insulina análoga foi incorporada para a distribuição no Sistema Único de Saúde, o SUS. O medicamento é considerado mais seguro, flexível e tem ação mais rápida. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressaltou que todas as 100 mil crianças que necessitam terão acesso ao novo produto a partir do ano que vem. Será um grande conforto para essas crianças, uma segurança na medida em que elas têm a condição de se adaptar melhor a esta reação da tomada insulina. E também será um avanço no sentido de que estamos ampliando isso em médio prazo para todos. Então, nesse momento, o anúncio é insulina rápida em canetas para as crianças que têm protocolo, recomendação para este uso. São 100 mil crianças que deverão passar a receber, a partir de agora, a insulina em caneta. O volume de vendas do comércio varejista aumentou 3,6% em agosto na mesma comparação com o período de 2016. É a maior variação mensal desde que essa recuperação começou em abril. Os destaques foram os móveis e eletrodomésticos, cujas vendas cresceram 16,5% em relação a agosto do ano passado. No acumulado do ano, o aumento do varejo foi de 1,7%. E nos últimos 12 meses, 2,3%. Os números estão na pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. A entrada de dólares superou a saída em quase 1 bilhão na primeira semana de outubro. Os números parciais do fluxo cambial foram divulgados hoje pelo Banco Central. O maior volume de recursos vem do segmento financeiro. No acumulado do ano, até 6 de outubro, o ingresso da moeda norte-americana supera as retiradas em 7,6 bilhões de dólares. A mais completa pesquisa sobre o Brasil rural começou na primeira semana da coleta do Censo Agro 2017. Mais de 40 mil questionários foram respondidos nos quase 2 mil municípios onde a operação já está em campo. Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o Censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe? Que animais são criados? Quem são os trabalhadores e como vivem? A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Linda Cimaria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, eu posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas. E tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último censo agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo naquela época mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Linda C. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada e tanto o produtor poderá aumentar a sua produtividade conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares. O censo também vai levantar dados sobre o crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e da flora e uso de agrotóxicos. Os recenseadores estarão sempre uniformizados, como os que vimos na reportagem. Além do colete, eles usam um crachá com dados pessoais e levam um dispositivo móvel de coleta para aplicação do questionário. E ainda falando em agricultura, foram suspensas nesta terça-feira as licenças de importação de leite do Uruguai. A decisão foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e vai valer até que seja concluída a rastreabilidade do produto. De acordo com o ministério, a decisão só será revista se for comprovado que todo leite vindo do Uruguai para o Brasil é de fato produzido no país vizinho. O Brasil também vai enviar uma missão técnica ao Uruguai para tratar do assunto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.